Mas daí todo mundo dizia, ah não, mas ele não volta mais não, não volta, eu digo, bom, não sei, não posso dizer de sim nem de não. No dia que completou quatro meses certinho, ele chegou aqui na praia, que estava em pé bem ali. Quando ele me viu lá no portão, ele já veio com aquela alegria. No dia que ele queria ir para o mar, ele foi embora essa segunda vez, aí saí aqui chamando ele, ele veio atrás de mim, cheguei ali, eu digo, vai para o mar, vai. Aí ele olhou para lá, rodou de novo, tornou-me chamar, uau, mas eu não vou embora com você não, eu não sei mergulhar igual a você não, se eu soubesse, eu ia com você. Aí ele só fez, mergulhou, desapareceu. Aí rapaz, eu digo, meu dininho foi embora. Às vezes quando ele sai lá para fora, eu de noite sonho brincando, conversando com ele. Eu digo, pô, acho que eu estou ficando maluco, o pinguinho lá para o mar e eu sonhando, brincando com ele aqui. Acho que ele vai para a Patagônia. Eu tinha vontade de, se eu pudesse, eu ia visitar lá, esse lugar dos pinguinhos lá. Aí eu queria ver se ele ficava no meio dos pinguinhos lá e eu chegasse e ele chamasse, ele vinha direto, se ele escutasse a minha fala, ele vinha. Tchau, tchau, tchau.